Oi, tudo bem? Eu sou o João Guilherme Eu sou o JG, eu sou o JB Jesus te abençoe, presidente Bolsonaro Bolsonaro Bolsonaro, é meu aniversário com a tirancel? Eu já arrumei aqui Obrigado, hein? Eu vou de você Tá bom, um abraço, presidente Obrigado, Bolsonaro Desta bênção, hein? Não esquece de comer o franguinho com galada, não Obrigado por ter vindo em Caldas Novas, Bolsonaro Obrigado, viu?